Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que fala sobre oração e generosidade. Vamos estar orando para dar início a mais uma lição. Que Deus possa estar nos abençoando rica e poderosamente a entender o seu propósito nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor Deus, por esse estudo de hoje. Que tu possa abençoar cada um que está neste momento participando, cada família, meu Pai. Ó Deus, nos dê um coração generoso, um coração grato, Senhor, diante de tudo aquilo que tu tens nos dado, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, dando início, a lição estudada nos levará a compreender que é responsabilidade dos crentes. Contribuir para a obra de Deus. Compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade. Ofertar com generosidade e alegria. Amados, como você se sente a respeito de ofertas? Participa de algum projeto social na sua igreja ou na comunidade? São as perguntas que eu vou deixar para que, no final do nosso estudo, cada um possa responder a si mesmo. O objetivo do apóstolo Paulo é nos ensinar um grande princípio, que é responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Jesus Cristo. O nosso texto, que está lá em Hebreus 13, 16, fala... Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Fazer o bem e repartir com os outros. Daí a conclusão... Ao escrever desta maneira, o autor de Hebreus propõe uma visão prática de cultuar ao Senhor. Quando repartirmos o que temos, damos crédito ao Senhor, como se fosse um hino completo de gratidão. Obrigada porque recebemos, obrigada porque podemos repartir. É a alegria do coração em ser generosos. É nesta consciência que se baseia o princípio bíblico da justiça. Da justiça social. Quando o Senhor nos dá, não é só para nós. É também para aqueles que, como nós, também precisam. A Bíblia fala sobre a compaixão, cooperação, justiça social, ajuda mútua, responsabilidade, compromisso... Tudo isso como uma consequência natural do amor de Cristo em nós. A ideia bíblica de repartir não se baseia em legalismo religioso. Ela se baseia na misericórdia que o Senhor usa quando se relaciona conosco. Nós não temos méritos, não merecemos, mas o Senhor nos presenteia. Simplesmente porque Deus amou o mundo. Porque Ele me amou. Que é o nosso tema de missões nacionais. E é esse amor que faz com que os nossos missionários vão ao campo, levar a palavra. Esse amor que nos move a contribuir com missões, ajudar os missionários na causa do Senhor. Como podemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? Os princípios ensinados por Paulo, que ajudarão a nortear a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente, os irmãos poderão encontrar lá em 2 Coríntios 9, de 5 a 15. Paulo estimula aos corintos a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários importantes detalhes sobre o que devemos ofertar. Comparar, compara a nossa oferta a uma semente e diz que nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Isso quer dizer que a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de pesar. Quando nós vamos ofertar ao Senhor, o nosso coração tem que estar alegre, tem que estar grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Como é bom poder devolver a Deus aquilo que é dEle. Em 2 Coríntios 9, 7 Cada um contribua segundo propôs o seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribua segundo o seu coração. É como é bom poder dar oferta, dar a dízimo, ajudar os necessitados. Dar aquilo, contribuir com aquilo que está no nosso coração. E com o que? Alegria, aquela alegria que vem do Senhor. De tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Paulo os recorda de uma verdade preciosa. Deus ama aqueles que ofertam com alegria. Eu acabei de falar. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o meu irmão necessitado precisa. Deus não precisa da nossa oferta, mas a igreja onde eu congrego paga luz, água, impostos. Ela precisa. Deus não precisa dos nossos dízimos. Mas com eles, nossas igrejas podem abrir novos pontos de culto. E auxiliar no amparo aos ministros que têm dedicado suas vidas pela proclamação do evangelho. Por isso, ao ofertar, precisamos inundar nossos corações com um sentimento de gratidão a Deus. Tudo o que temos vem do Senhor. Quando ofertamos, não estamos dando o que é nosso. Estamos dando aquilo que é de Deus. Estamos devolvendo aquilo que é de Deus. E que nos foi dado para administrar-nos. Por isso, não podemos ofertar com tristeza. Se temos, é porque Deus tem cuidado de nós. E nem por obrigação, simplesmente por força de hábito. Oferte, invista e dizime sempre com alegria. Com certeza, irmãos, Deus tem cuidado de maneira sobrenatural daqueles que têm amor em ofertar. Em prol do crescimento de suas obras aqui na terra. A lógica da generosidade não está no semear, nem no dar ou no esperar o retorno. Mas não demonstrar voluntária e graciosamente o amor, sabendo que estaremos sendo imitadores de Deus. Hoje, o que podemos ver são pessoas preocupadas somente com sua vida. Sem agradar, pensando sempre em agradar a si mesmo. Vivendo uma vida de egoísmo, uma vida centrada. Sem se preocupar com as outras pessoas. Não é isso que a palavra de Deus vem nos ensinar. Mas por outro lado, temos pessoas sérias, comprometidas com Deus na igreja. Que tem trabalhado, que tem se envolvido, que tem repartido. E glória a Deus por isso. Por esses irmãos que têm essa visão. Nós estamos vivendo uma vida que agrada a Deus? Nós temos vivido realmente para glorificar a Deus? Nós temos que constantemente nos fazer perguntas. Constantemente. O texto bíblico que estamos estudando nos fala da generosidade que é a prática do bem. Amados, a prática do bem faz parte de um conjunto e de deveres espirituais. Deus se agrada quando praticamos o bem. A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. De que maneira? Lá em 2 Coríntios 9, 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Paulo já antecipava que a graça de Deus levaria os cristãos de Jerusalém a orar pelos cristãos de Corinto. E importa-se também profundamente com o bem-estar desses irmãos. Se nós queremos que as pessoas orem por nós, precisamos ser generosas com eles. Um fato que eu me recordo nesse momento é que quando o pastor Lúcio foi acometido pelo Covid-19, todos nós ficamos em oração pela sua recuperação, fizemos uma corrente de oração. E também foi sugerido um vídeo, que gravássemos um vídeo com a mensagem para o pastor. Creio que a maioria dos irmãos se recordam disso, participaram. Muitos dos nossos irmãos participaram. Mas o que me chamou a atenção foi o vídeo gravado pelo irmão Delman com os moradores de rua. E vimos as mensagens que eles mandaram para o pastor Lúcio. Aquelas mensagens dizendo também que estariam orando por ele. foram mensagens que impactaram. Mas por que que isto aconteceu? Porque a gente vê a generosidade na vida do pastor Lúcio. A generosidade que move o coração do pastor em cuidar de pessoas. É isso que Deus quer de nós, que sejamos generosos. Irmãos, participar das ações sociais que existem na nossa igreja, que existem na sociedade. É importante para a nossa vida espiritual. Não espere ter muito para ofertar. Não deixe passar as oportunidades de praticar a generosidade. O tempo passa. Deus exige de nós que sejamos generosos. Que oremos por essas pessoas que precisam. Em Tiago 1.27 Diz A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Este versículo não tem como ser generoso sem se preocupar com o que estão sofrendo. Com as pessoas que estão abandonadas pela sociedade. E quando diz para que nos guardar da corrupção do mundo. Porque às vezes, irmãos, nós não somos generosos devidamente como deveríamos ser. Porque muitas coisas do mundo tomam nosso tempo, tomam nosso dinheiro. E valores que poderíamos estar contribuindo na causa de Deus. Às vezes, são gastos de maneira que não vai ter retorno nenhum depois para a nossa vida. O texto bíblico apresenta o símbolo daqueles que estão abandonados como a viúva, o órfão. Não só hoje, como naquele tempo, era a preocupação da igreja em servir pessoas. E a nossa igreja segue com essa preocupação. Durante todo o texto bíblico do Antigo e Novo Testamento, nós encontramos pessoas desamparadas. Pessoas sem recursos. Pessoas que precisam de ajuda. O que nós temos feito, irmãos? E a palavra de Deus vai nos dar respaldo que todo aquele que serve a Deus, que todo aquele que se envolve com o reino de Deus, tem que fazer parte desse processo de restauração de vida. Desse processo de dividir. Desse processo de abençoar, de ser generoso, de fazer o bem. É claro que fazer o bem vai muito além do que você dividir o que você tem. É uma prática mútua. É uma prática que deve preocupar a nossa vida. É interessante que muitas preocupações como esta estão fora da igreja. Mas essa deve ser uma preocupação da igreja. Como agradar a Deus com a generosidade? Pratique a generosidade com amor. Essa é a grande preocupação na história da Bíblia. Deus criou o homem para amar. A palavra diz que devemos amar a Deus em primeiro lugar. E fala também do amor ao próximo. Essa palavra próximo é maravilhosa. Porque próximo é aquele que está perto de você. Em qualquer lugar. Na rua, na casa, na escola. Seu vizinho, seu cônjuge, seu filho. São pessoas próximas que devemos cuidar. E isso, irmão, pesa, né irmãos? Pesa na nossa consciência. Será que estamos vivendo essa prática do amor? Se não estamos vivendo a prática do amor, então estamos errados. Estamos errados. Estamos equivocados com aquilo que pregamos. Com aquilo que nós cremos. Em 1 Coríntios 16, 14. Todos os nossos atos sejam feitos com amor. Todas as nossas ações, toda a nossa generosidade tem que ser feita com amor. E isso vai agradar a Deus. O amor é um dom. É uma dádiva de Deus para abençoarmos uns aos outros. Amor não existe sem prática. Porque senão vai ser um amor egoísta. O amor tem que ser praticado. Um exemplo que todos conhecem. É o exemplo também que podemos citar aqui. É da parábola do bom samaritano. O qual o homem vem perguntar a Jesus quem é o seu próximo. E Jesus começa a parábola. Que está lá em Lucas 10, 30 a 33. É o que eu vou estar lendo agora. Tá? E respondendo, Jesus disse. Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Os quais os despojaram, espancaram, se retiraram, deixando o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita. Chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que seguia a viagem, chegou ao pé dele. E, vendo-o, moveu-se de íntima o quê? Compaixão. O amor. Um homem judeu foi assaltado. Bateram nele. Deixaram ele à beira da morte, caído na estrada. E aí, quem que passa? O sacerdote, levitas. Levita, né? Homens religiosos que tinham um papel fundamental na igreja. Passam, olham para aquele homem, caído, e não tiveram compaixão. Não praticou bem. Aí, vejam, irmãos. Quem vem? O samaritano, que naquela época era desprezado pelo povo de Israel. Até, muitas vezes, considerado imundo pelos judeus. Ele olha para aquele homem que ele nunca tinha visto na vida. Ele não conhecia. Caído e se compadece. Ajuda. Coloca em um local para ser cuidado. Com essa parábola, Jesus responde à pergunta daquele homem. Que queria saber quem era o seu próximo. E o próximo daquele homem, que estava caído, foi o bom samaritano. Que foi generoso, mesmo sem conhecer. É isso que é ser generoso. É isso que é amar. Pessoas que você não conhece, mas que você ajuda. Em 1 João 3,17, diz, Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Esta pergunta, onde cada um deverá responder a si mesmo, pensando no amor que falamos anteriormente? Amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição de hoje, onde nós vamos meditar lá em João 3,16, que fala sobre a imensidão do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, significa dizer que Deus amou a todos, sem concepção de pessoas. O tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus é imenso, de tal maneira, a imensidão desse amor. A nossa doação é apenas uma imitação da própria generosidade excelente de Deus para conosco, particularmente na doação de seu filho. Que Deus abençoe cada irmão, que após esse estudo, possam pensar no ato da generosidade, envolvidos na obra de Deus, como coração também grato e com amor. Senhor, tivemos exemplos no período da pandemia, onde vários irmãos se compadeceram das pessoas necessitadas, foram generosos. Que Deus nos levante como uma igreja que esteja preocupada com o próximo. Nossa igreja tem seus projetos sociais, mas temos que ir muito mais além. Nós temos que nos preocupar a cada dia com os necessitados. A igreja que cresce é a igreja que está envolvida com o reino de Deus. E o reino de Deus não existe sem cuidar de pessoas. Jesus sempre esteve preocupado em cuidar de pessoas e deve ser essa também a nossa preocupação. Irmãos, que todas as vezes que formos ofertar, possamos lembrar de ser gratos a Deus e generosos com o próximo. Que possamos lembrar de ser gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e que ainda há de fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente cada irmão que nesse momento participou do estudo. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. E até o nosso próximo estudo, se Deus abençoe.